Depois de muito trabalho e muita luta, consegui realizar noções de ter meu setup gamer, mas calma, não é isso daqui. Salve família e senhora, mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do JoeGZ. Hoje galera, é o seguinte, vou gravar um vídeo de mais uma conquista aqui pro canal. Como vocês vêm acompanhando, sabem que recentemente eu postei um vídeo falando que eu virei editor de vídeo. E até então, eu tava editando meu vídeo com esse computador aqui. Que mano, é um computador que foi meu primeiro PC Gamer, que é um PC que eu comprei há 4 ou 5 anos atrás e tava com ele até hoje. Porém, eu tive que dar um upgrade, porque nas edições eu estava atrapalhando o meu computador antigo e foi aí que eu lancei o computador novo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que ele é e vou mostrar em detalhes, vou falar as especificações. E comenta aí, você curte computador? Você tem computador? Qual que você prefere? Celular, computador ou notebook? Comenta aí, beleza? Então bora que bora! E 3, 2, 1, esse é o PC Gamer Fundo. Tchau! Então, é meu PC Gamer 2022. Sim, galera, comprei um computador game, não foi somente um computador, comprei uma mesinha também, que tava na hora. Esse é um computador gamer, rapaziada. Não é mais um computador de entrada, como o meu antigo, ele era um computador de entrada. Esse aqui já é um computador bom. Por que eu comprei um computador bom? Porque eu edito o vídeo do Gnobre e são vídeos 4K que ele faz. Mas, Joe, você só faz os cortes dos vídeos. Mesmo assim, galera, imagina se eu fazia finalização ainda, se os cortes, se os vídeos que é só corte, já é um trabalho fazer em 4K. Tá? Imagina quem faz a finalização, tá ligado? Então, o 24K é muito pesado no Premiere. Então, tive que comprar uma máquina eficiente nessa questão, tá ligado? Vou mostrar pra vocês as especificações dela, beleza? Primeiramente, ela vem instalada uma AMD Ryzen 7 5700. Também com uma placa-mãe A320M, a Pro. Comenta aí se essa placa-mãe é uma placa-mãe de entrada ou não. Eu ainda tô aprendendo na questão de computador, então não entendo. Não sei se essa placa-mãe é de entrada, se é uma placa-mãe já boa. Comenta aí. Ele também vem instalado uma fonte de 600, tá ligado? Mais pra frente, eu quero aumentar, quero colocar uns 750. Tem vários upgrades que ainda eu pretendo aumentar, né? Sempre evoluir. Mas, por enquanto, está ótimo. E o mais importante, rapaziada, ele vem com o GeForce RTX 3060. É uma placa de vídeo muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo. Hoje em dia já tem a 4090, tá ligado? 4090. Porém, ainda, essa placa de vídeo é muito, muito, muito boa mesmo. Então, essas são as especificações do meu PC. Ah, eu não posso esquecer. Ela veio com 32GB de memória RAM. Eu comprei aqui na minha cidade, uma loja aqui da minha cidade. E quando eu peguei esse computador, eles me mandaram as especificações. Eu fui aumentando as especificações. Exemplo, eu ia pegar o que eles me mandaram, qual era uma Ryzen 5. É, era uma Ryzen 5, 16GB de RAM e uma 3050. Eu acho que era isso. Eu falei, não, eu quero aumentar pra uma 3060, quero uma Ryzen 7 e eu quero 32 de RAM. Porque, se não, se eu pegasse um Ryzen 5, 16GB de RAM, placa 3050, é bom. Bom pra caramba. Porém, pra o trabalho que eu faço hoje em dia, não iria me ajudar tanto assim, tá ligado? Porque eu edito vídeo, vídeos são pesados e eu precisava de um PC melhor, tá ligado? Então, foi aí que eu peguei essas especificações que eu mostrei pra vocês, beleza? Eu vou fazer muito conteúdo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu acabei de criar um novo canal. Esse canal vai ficar na questão de motovlog, de vlog, motovlog. E eu vou criar um canal somente falando sobre computador, falando especificação de computador. É um mundo que eu tô conhecendo agora, mas é um mundo que eu curti bastante. Porque eu fiquei um bom tempo pesquisando sobre computador e tudo. E é um mundo que eu curti bastante, eu me identifiquei muito bem. Então, foi aí que eu planejei em criar esse canal que vai estar aparecendo aí pra vocês. Mano, faz esse vídeo, pausa esse vídeo aqui. Já se inscreve lá pra estar ajudando, fechou? Principalmente se você curte o computador, se você curte o mundo de jogos. Eu vou estar gravando um pouco disso pra vocês e vou estar aprendendo junto com vocês. Então, lá naquele canal, eu vou mostrar se precisa de um computador desse nível. Que é um computador que já é um computador de um rendimento mais caro. Se precisa realmente, se com o computador de entrada você consegue editar. Vou estar mostrando esse mundo pra vocês. Pra vocês se basearem também, porque foi muito trampo. Eu não queria essas configurações, foi depois de muita pesquisa, tá ligado? E eu vou estar facilitando pra vocês. Então, eu vou deixar aí o link pra vocês. Se inscreve lá, beleza? Deixa o likeão lá e é nóis. Então, voltando aqui, rapaziada. Então, esse é o meu computador que eu comprei aí. Um computador muito pica. Um computador muito top aí pra me estar editando meus vídeos. E comenta aí o que você achou. Comenta aí também se você curte o computador gamer. Se você entende de computador gamer. Na verdade, eu vou falar pra vocês. Eu não entendo muito. Eu tô aprendendo agora esse mundo de computador. Eu tive que aprender na marra pra conseguir falar pra loja quais as especificações que eu queria, tá ligado? Mais um computador muito top. E lembrando, tá com um SSD de 1TB. Tá com um HD de 1TB e um SSD de 1TB. Mano, porque você tá liso. Liso, liso. Então, rapaziada, esse vídeo vai ficar por aqui. É um vídeo bem curto mesmo. É um vídeo que eu não queria enrolar muito. Mas pra mostrar pra vocês, como eu sempre atualizo vocês, tudo que acontece na minha vida. Eu falei, mano, eu vou deixar gravado. Porque quando eu for fazer retrospectiva, que tá pra chegar, né? Já tá chegando o Natal, já tá chegando o ano novo. E não pode ficar sem retrospectiva. Então, pra já deixar naquele jeitão. Já até gravei essa take aqui pra vocês. E, mano, e até legal pra quando eu tiver mais venda ainda. Eu poder olhar o cara no YouTube e falar. Olha o que eu conquistei ao longo da minha vida, tá ligado? Então, foi esse o motivo que eu deixei registrado aqui no YouTube, beleza? Então, é isso, rapaziada. Que nem no vídeo mostrando a minha rotina. Eu mostrei o PC aqui, que é do meu primo. O PC Gamer Top. Que foi minha inspiração de ter comprado um PC novo. Que até então eu tava editando pelo computador dele. Alguns vídeos, né? E o meu PCzinho Gamer antigo. Tá aqui, ó. É um PCzinho de entrada. Pra vocês terem noção. Eu vou fazer um vídeo falando melhor lá naquele outro canal. Então, ó. Pausa esse vídeo e vai pro outro canal. Que eu vou fazer um vídeo. Vai sair nesse exato momento que tá saindo esse vídeo. Vai sair um vídeo lá. Que é falando na questão... Se um Intel Pentium Gold é bom ainda pra editar. Porque, pra quem não sabe, mano. Vai estar já no, o que? 9? Por aí, tá ligado? Eu tava editando no Intel Pentium Gold. Pra quem não sabe, Intel Pentium é um dos processadores mais antigos que tem, tá ligado? No mercado. Nem sei se vende ainda. Então, vou tá falando um pouco sobre isso. Pra vocês, se um PC antigo ainda consegue editar um vídeo top. Ou ainda não. Vai dar muito gargalo. Vai atrapalhar, tá ligado? Vou fazer um vídeo específico sobre isso. Então, já se inscreve lá. Então, é isso, rapaziada. Finalizei esse videozão aqui. Ah, questão de mouse. Eu peguei um mouse antigo do meu primo. Pra vocês verem, tá bem amarelinho, na verdade. Porque, mano, mouse branco é complicado, mano. Mouse branco mancha muito fácil, tá ligado? Ainda mais eu que fico comendo, assistindo no computador. Daí que mancha tudo. O teclado também é o teclado que eu peguei dele. O teclado top, RGB, coisa mais linda. E é isso, tá ligado? Minha tela continua a mesma. Mais pra frente eu quero colocar mais um. Mas isso aí fica com o próximo vídeo. Então, finalizei esse videozão aqui. Se gostou, deixe seu like. Tamo junto. Valeu. E se inscreve no outro canal, hein? Tamo junto. Falou. É nóis. E se inscreve no outro canal, hein?